Bom, ligou. Será que vai ter som? Eu duvido, viu galera? Fala galerinha do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage. Pois é galerinha, vocês viram aí o vídeo da sucata, né? Os vídeos mais recentes aí, como vocês podem ver, tá aqui. E temos aqui uma certa diferença, galera. Temos aqui a fonte que tá dentro do aparelho, né? Do LG que eu tô tentando aí recuperar aí, o 1350A. E aqui nós temos a fonte do 1050A, gente. Tá suja ainda, não limpei. Eu vou fazer um teste com essa fonte pra ver se ela vai funcionar nesse aparelho. Não vou poder testar nesse momento porque eu tenho que aumentar o som, né? Então eu não vou fazer isso à noite, se não dá B.O. Mas galera, eu percebi aqui algumas diferenças, né? Temos aqui essa parte aqui igual. Esses dois transformadores aqui também é igual. Só que eu percebi que esse capacitor aqui, gente, ele é diferente. Ele é um 300 micro por 400 volts. Esse aqui eu não cheguei a ver se é isso. Esse aqui é do 1350A. Só que nem... deixa eu ver, acho que nem tá especificado. 400 volts eu tô vendo aqui, mas não tem os micros, galera. Tá bem atrás do dissipador. Que sacanagem, né? Mas não dá pra ver, não. Mas ele é por 400 volts. Aqui tá difícil. 47 micro. O do 1350A parece que tem menos 470. Esse é 390. Esse capacitor aqui é mais poderoso, né, galera? Será que vai dar algum probleminha na potência do aparelho? Bora lá. Eu vou tirar essa placa aqui. Primeiro passo da manutenção. E vou colocar essa e vamos ver o que dá. Galera, a fonte que era do 1350A tá aqui fora. Eu coloquei a fonte do 1050A Sucar. Mais uma coisinha, galerinha, que é diferente. Não só esse capacitor aqui, mas vocês podem ver que o do 1350A, esse transformador, ele é mais alto. Ele é maior do que esse aqui do 1050. Não sei se dá pra eu captar direito aqui. Não sei se a câmera vai ver a diferença. Pior que não ver, né? Mas esse aqui ele tem uma certa altura. Ele é um pouquinho, digamos assim, mais forte do que esse aqui. Porém, Fagner, você é louco de pegar do 1050A e colocar no 1350A. Galera, o projeto é o mesmo. Não muda nada. Tanto que os dois usam a mesma saída, galerinha. Tecnicamente, a potência dessa placa é a mesma. O que muda é a fonte. Aí vocês falam, pô, mas muda a fonte que você tá colocando aí. Eu tô colocando porque o projeto, a montagem da fonte é a mesma, ok? Bora lá então. Galera, agora vamos pro gran finale, hein? Vamos ligar ele aqui pra ver. Bom, conectei a caixa de som. Vou ligar na tomada aqui. Vamos ver se vai explodir tudo aqui. Ligou em standby, beleza. Esse botão aqui ainda não ficou tão bom. Não tá ligando. Opa, ligou. Bom, a fonte tá funcionando, né? Opa. Tem som. Tem som. Bom, só que eu não vou poder aumentar agora, né, galera? E aí? Eu queria testar, mas se eu aumentar aqui, se eu colocar a placa do CD e aumentar, eu vou ser expulso do condomínio. Esse teste vai ficar pra amanhã. Mas como vocês podem ver, tem som numa saída. Vamos testar outra pra ver? Com uma mão só é complicada. A outra saída tá funcionando também. Agora, galerinha, beleza. Tá ok. Então a gente já viu aí que essa placa de fonte tá beleza, a não ser a sujeira que ela tá. Deixa eu ver o STR, não tá esquentando. É, tudo bem que eu desliguei a caixa, né? Então a gente vai deixar pro dia seguinte pra fazer o teste. Mas enquanto o dia seguinte não chega, o que eu vou fazer agora? Vou fazer mais um testezinho. A gente vai tirar essa placa de saída daqui. E vai colocar outra placa de saída, galerinha. Será que a outra placa de saída tá boa? Será que essa placa de saída aqui tá boa também? Será que ela tá funcionando? Bora ligar lá. Galera, agora é a prova dos nove. Coloquei a fonte da sucata, que tá boa aparentemente, né? Eu não aumentei o volume ainda pra saber. E coloquei a saída da sucata também, galera. Que tá com a saída, tá com o CI de saída. O cara falou que tirou o CI, mas ele tá aí. E aí, será que vai ter som, gente? Eu acho difícil. O cara vendeu um aparelho barato com essa saída boa. Todo mundo sabe que essa saída, quando dá pau, já era, né? Então vamos lá? Vamos ligar ali na tomada aqui e ver o que acontece. Bom, deixa eu ver se tá tudo certo aí. Tá? Nem conectei tudo, né? Só o essencial. Bom, ligou. Será que vai ter som? Eu duvido, viu, galera? Ligou também. Galera, tem som! Placa de saída do aparelho tá boa, gente. Olha só. Olha aí. Show de bola, galerinha. Agora o LG funciona. Pois é, gente. Temos som aí na saída. Olha só, gente. Temos som na saída. Mas vamos fazer o teste direito, né? Galera, o aparelhinho valeu a pena ter comprado essa sucata. Eu vou desligar aqui e vou ver a outra, né? Tô tentando aqui desligar, né? Eu só liguei uma. Vou pausar, galera. Senão eu não consigo desconectar ali, não. Olha aí, gente. Desconectei daqui e conectei aqui, ó. O terra tanto faz um lado ou outro, é o mesmo. Olha aí, gente. Placa de saída 100%. E essa plaquinha de saída aqui, também 100%, galera. Tanto pro R$13,50 como pro R$10,50 é a mesma placa, como eu mostrei pra vocês aí, ó. Cadê aqui? Olha aí, ó. R$10,50, R$13,50. Tá variando um pouquinho aqui, mas é mau contato aqui no conector, ó. Tô mexendo aqui, ó. Vocês tão vendo, né? Então tá perfeito, galera. Show de bola. E todo mundo sabe que uma saída dessa daqui no mercado, ela tem um valor, né? Então é isso aí. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou... Vou ver se eu permaneço com essa saída. Não vou tirar ela daí. O teste que eu vou fazer é o seguinte. Vou deixar essa saída aqui. Vou deixar essa fonte aqui. Vou desligar o aparelho e vou deixar ele quieto. Amanhã, no dia seguinte desse vídeo, eu vou fazer aquele teste aumentando o volume com essa saída aqui, galera. E vamos ver o que vai dar. Será que ele vai dar uma oscilação de volume? Será que ele vai sumir? Vai perder a potência? Vai cair a potência? Mesmo aumentando o volume, ele não vai aguentar? É o que a gente vai ver na continuação do vídeo aí, galerinha. Se liguem aí. Dando sequência ao nosso vídeo aqui, galera. Já tá de dia, como vocês podem ver aí, né? Já no dia seguinte. As caixas já estão aqui. Eu já coloquei aquele CD. O problema é que a vibração das caixas faz o CD pular, né? Então eu fiz uma gambiá com flanela aí pra amortecer. Depois tem que estar revendo essa unidade ótica aí. Vamos soltar aquela música, galera? Bora lá? Será que agora vai dar pau? Vamos ver. Se inscreva. Se inscreve no canal... O que é isso? 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 O que é isso?